que são perguntas sobre a família. Só que assim, você pode dizer que a sua resposta certa é porque você é da família e você pode dizer que a sua resposta certa é porque você é da família. Então pra isso a gente convocou o quê? Um gabarito humano. Alguém que também é da família, mas vai poder dizer qual é a resposta certa. Pra isso, a gente pede que é dele. João Júnior! Ó, caçula da família! Vocês acharam que eu ia separar a trindade, rapaz? Nossa, que bandido, rapaz! Você nem sabia de nada, hein? Você é bandido. Vocês não saberam de nada, é nosso gabarito humano, João Júnior. De onde você surgiu? Tá, meu bem? Tu amém. Bom, nosso gabarito apostos, se as respostas forem diferentes, ele vai ter que dizer qual é a real, porque alguém tem que defender a honra dos pires e dizer, não, para palhaçada, a resposta é essa. Então vamos lá, tá tudo na sua mão, hein? Qual o nome do primeiro animal que vocês tiveram na família? Esse eu sei. Sabe? Eu acho que sei. Tem que escrever aqui? Senão a gente vai ter que ligar para a mãe. Escreve aí, pode escrever aí. Beleza. Um, três, dois, um... Falendo! Falendo! Foi o que, gente? O cachorro. Chamado? Arrajado. Olha! Resposta certa? Certíssimo. Resposta E? Exata! Qual foi a maior molecagem que vocês aprontaram com a mãe de vocês? Hum, vocês vão ter que entrar num consenso. Molecagem? A coisa que deixou ela mais irritada na vida. Não é algo que fizeram, é algo que eu quis perguntar para ela. Vou dar uma dica para vocês. Boa. Olha, que irmão bonzinho. Que beleza! Vocês vão ficar tão felizes quando ele tá acertando o negócio. Olha, Endo. O que, meninos? Idade. É. Ela é tipo a Glória Maria de Berlândia? Nossa, não pergunta não. Não pergunta. Glória Maria do Dão, lá de Berlândia. É, né? Não pode falar sobre isso? Não. Ela fala a idade do momento. É. Você pergunta para ela qual é a sua idade. Ela fala a idade do momento. Qual foi a primeira cidade que toda a família tocou junto no mesmo palco? Isso vocês três. Primeira cidade? Primeira cidade? Estão sabendo mais que você? Não, essa eu não lembro. Ah, bacana. Não, eu lembro, eu lembro. Você lembra? Então vamos lá, eles já escreveram. Berlândia. Berlândia? Berlândia. Berlândia? Acabou de lembrar agora. Ah, tava lembrando. Qual de vocês é o xodó da mamãe? Xodó da mamãe? É. É fácil. É? Olha, o xodó não tava achando fácil, não. Ele ficou aqui pensando. Se considerou, viu? Não vem assim, não. Quem é o xodó da mamãe? Podem dizer? João Júnior. Boca? É que cada um tem o apelido. Ele é o cabeça. Aham. Você é o boca. E o Fernando. Chapuleto. Nariz de chapuleto. Próxima pergunta e última. Bora. Qual a música do SPC que mamãe mais gosta? Tipo o domingo que toca meu coração. Que ela mais gosta? Ela tem uma? Tem. Tem uma que ela canta assim. Boa tarde. Qual o, Alexandre? Depois do prazer. E você, Fernando? Primeiro amor. Depois do prazer. É. É. Ah, errei. Errou. Mas ela gosta dessa. Ela gosta dessa também. Ela gosta de tudo que vocês fazem. Vocês cantarem ela, tirem o pau no gato e ela vai achar bacana. Bom, agora a gente tá pedindo aqui os dados no meu ponto eletrônico. A porcentagem, uma porcentagem de porcentagem. Que diz que vocês são afinados e deram um entrosamento na casa de 65%. É bom isso, hein? Isso é bom, né?